Amém. 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 Você não vai colocar no plural advice. Se você quiser falar tipos de conselho, aí ela me deu vários conselhos, você fala many kinds of advice ou a lot of advice, mas não coloque o advice no plural com s ali. Ok? Muito bem. Giving advice. Ok. Como que eu vou fazer aqui? Eu primeiro vou ler, vou ler duas vezes. Aí você, na sua casa, na segunda vez, você pode pausar e repetir, pausando e repetindo, ok? Depois eu vou trabalhar a tradução, vou chamando atenção para alguns termos, algumas colocações, e aí você vai poder ter o pacote completo, tá bom? Você vai pegar a pronúncia, a tradução, mas não pela tradução no português, mas é simplesmente saber como é que fala aquilo, né? Não que eu seja tão a favor da gente traduzir tudo, mas eu quero que você saia daqui hoje com esse conhecimento, de se posicionar dessa forma, de trabalhar essa estrutura, é nesse sentido que eu falo da tradução, tá bom? Então vamos lá. A pessoa A vai falar com a pessoa B. Can I ask you something? Sure. What would you do if you were in my shoes? I have to make a very hard decision. Either I accept this wonderful job offer, well, when I say wonderful, it's just because of the salary. Or I start business with my cousin, which has always been my dream, to own my own bakery. So why is it so hard to decide? I don't know if I can afford having a dream right now. I'm divorced. I have a 10-year-old boy who needs me. I have bills to pay. It's all very complicated. No, it's not. You're just scared. If you want my advice, this is what I have to say. Stick with your dream. Don't let it go. Don't give up and be happy. If you get stuck in a job you don't like and the payment is what counts, you'll be unhappy and anxious. I don't believe this is the kind of mom you want for your son. Think about it. And don't forget. When we do what we love, we are already doing great. And that is success to me. Ok. Vamos lá. Melhor agora, né? Agora, pra eu não ficar toda hora mexendo aqui na tela, pra eu não ficar, inclusive, mexendo no mouse, eu vou só ler na sequência agora, tá? Sem ficar marcando as frases. Vamos lá. Can I ask you something? Sure. What would you do if you were in my shoes? I have to make a very hard decision. Either I accept this wonderful job offer. Well, when I say wonderful, it's just because of the salary. Or I start business with my cousin, which has always been my dream, to own my own bakery. So, why is it so hard to decide? I don't know. Não, perdão. Já tava mudando aqui, ó. I don't know if I can afford having a dream right now. I'm divorced, I have a 10-year-old boy who needs me, I have bills to pay, it's all very complicated. No, it's not. You're just scared. If you want my advice, this is what I have to say. Stick with your dream, don't let it go, don't give up and be happy. If you get stuck in a job you don't like and the payment is what counts, you'll be unhappy and anxious. I don't believe this is the kind of mom you want for your son. Think about it and don't forget. When we do what we love, we are already doing great and that is success to me. Ok, vamos lá, vamos entender então qual é a situação. Você já sabe qual é a situação? Você antes, eu fiz as duas leituras aqui. Você já tem ideia de qual é o dilema que a pessoa A está e precisa, e tá atrás de ajuda? E você já tem ideia do que que a pessoa B, como que a pessoa B ajudou, se posicionou? Vamos lá, vamos ver agora. Se você não sabe, não vá direto para a tradução, pause, volte o vídeo e leia de novo comigo, tá bom? Mas vamos lá agora para a tradução. A pessoa A então pergunta para a pessoa B. Can I ask you something? Posso eu perguntar você alguma coisa? Esse something significa alguma coisa ou algo. Posso eu perguntar você? Ah, vamos traduzir do jeito que a gente fala, né? Eu posso te perguntar uma coisa? Sure, claro. What would you do if you were in my shoes? Aqui tem uma expressão idiomática. Aqui tem um negócio aqui, tá? Uma expressãozinha. Ok, ó. What quer dizer qual ou então o quê? Would, ele acrescenta ria aos verbos. Sabe o ria quando você fala assim, faria, iria, diria, falaria, contaria, é esse iria aí, tá? O que iria você fazer, ou seja, o que você faria, tá aqui, ó. O que você faria se você estivesse em meus sapatos? Por expressão. O que você faria se você estivesse na minha pele? A gente fala se você estivesse na minha pele. Eles falam se você estivesse no meu lugar. Eu tenho que tomar uma very hard. Hard é algo difícil. Arduo. Também pode significar em outros contextos bastante, tá? Eu tenho que tomar uma decisão, ó. I have to make a very hard decision. Eu tenho que tomar uma decisão muito difícil. Either I accept this wonderful job. Well, when I say wonderful, it's just because of the salary. Or I start business with my cousin, which has always been my dream, to own my own bakery. Então, vamos lá. Qual que é a decisão que essa pessoa tem que tomar? Nossa, mas que coisa aqui, hein? Barulhinho chato no meu computador. Vamos lá. Ou eu aceito essa job offer, que é oferta de emprego. Essa oferta de emprego maravilhosa. Bem, quando eu digo maravilhosa, é simplesmente ou é somente por causa do salário. É maravilhosa por causa do dinheiro. Ou eu começo o negócio, ou seja, eu abro um negócio com a minha prima ou meu primo. Gente, a palavra cousin serve tanto pra mulher quanto pra homem, tá? O que tem sempre sido o meu sonho. Ou seja, quando você fala que algo tem sempre sido, quer dizer que algo sempre foi na sua vida toda, sempre foi. No caso aqui, o sonho, né? To own, esse own, vamos dizer que é a mesma coisa que eu falo, to have. A diferença é que o to own, ele é usado quando você vai falar de propriedade. Você tem um celular, você fala have a cell phone. Agora você tem um estabelecimento, você diz aí own, aquela propriedade, entendeu? Porque já fala de ser dono de. É claro que você é dono do celular, claro. Mas eu me refiro ao fato de algo ser propriedade sua. Então isso a gente usa pra algumas situações. Casa, negócios, apartamentos, terrenos, propriedades em geral. E aqui o own aparece novamente, mas não é verbo. Aqui é o adjetivo próprio. Ou seja, ter minha própria padaria. Aí a pessoa B fala. Então, por que isso é tão difícil de decidir? Então, por que está tão difícil de decidir, né? Já que é teu sonho? Outra expressão. Afford é quando você consegue bancar alguma coisa. Se você fala, eu não sei se eu consigo bancar ter um sonho neste momento. Exatamente agora. Ou seja, eu não sei se eu me dou o luxo de bancar um sonho meu agora. De viver ou de realizar um sonho meu agora. Então aqui a gente teve que interpretar, né? Aí ela explica. Ela ou ele, né? Eu sou divorciado. Eu tenho um 10 ano velho garoto. Por que que não é years aqui, ó? Years, years. Porque isso aqui tudo está servindo como adjetivo. Um garoto de 10 anos de idade. Então, ó. Eu estou divorciado ou divorciada. Eu tenho um menino de 10 anos que precisa de mim. Who needs me? Eu tenho... I have bills to pay. Eu tenho contas a pagar. It's all very complicated. É tudo muito complicado. Aí a pessoa B fala... No, it's not. Não, não é. You're just scared. You're just scared. Você está apenas com medo. Ou seja, você só está com medo. Mas não é difícil de decidir. Aí a pessoa B continua. If you want my advice, this is what I have to say. Cacil desse barulho. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas tem um barulho aqui muito chato. De um monte de coisa aparecendo aqui. Vamos lá. If you want my advice, this is what I have to say. Se você quer o meu conselho, isso é o que eu tenho a dizer. Aí ela começa. A pessoa começa. Eu estou falando ela, gente. Mas é de pessoa, tá? Não deixa escorrer pelos seus dedos. Não deixa passar pela oportunidade por você, né? Não desista. Give up é o verbo desistir. And be happy. E seja feliz. Então, se você quer meu conselho, é isso que eu tenho a te dizer. Fica com o seu sonho. Não deixe ele escapar. Não desista e seja feliz. If you get stuck in a job. Se você ficar presa em um emprego. You don't like. Que você não gosta. E o pagamento, o account. E o pagamento é o que conta. Ou seja, só por causa do dinheiro. You'll be... Olha o futuro will aqui, ó. Quem conhece? Will. Isso é pra falar... Pra colocar o próximo verbo aqui, ó. No futuro, né? You'll be... Você vai estar, ou você vai ficar, ou você vai ser unhappy and anxious. Unhappy and anxious. Infeliz e ansioso. Ansiosa. I don't believe this is the kind of mom... Ah, então a gente sabe que a pessoa é uma mulher mesmo. E... E não, né? I don't believe... Eu não acredito que... This is the kind... Esse é o tipo de mãe... Ó, mom... Que você quer para o seu filho. Think about it. Pensa nisso. And don't forget. E não se esqueça. When we do what we love. Quando nós fazemos o que nós amamos. We are already doing great. Nós já estamos fazendo ótimo. Ou seja, fazendo algo bom. And that is success to me. E isso é sucesso pra mim. Ou seja, é sucesso na minha opinião. No meu jeito de ver. Vamos lá, então. Can I ask you something? Eu posso te fazer uma pergunta? Sure, claro. What would you do if you were in my shoes? O que você faria se você estivesse na minha pele? I have to make a very hard decision. Eu tenho que tomar uma decisão muito difícil. Either I accept this wonderful job offer. Ou eu aceito essa maravilhosa proposta de emprego. Ou oferta de emprego. Well, when I say wonderful, it's just because of the salary. Bem, quando eu digo maravilhosa, é só por causa do salário. Or I start business with my cousin. Which has always been my dream. To own my own bakery. Ou eu abro negócio com a minha prima ou meu primo. Depende aí do contexto, né? Que sempre foi o meu sonho. Ter a minha própria padaria. So why is it so hard to decide? Então, por que que isso é tão difícil de decidir? I don't know if I can afford having a dream right now. Eu não sei se eu me dou o luxo de ter um sonho agora. E depois de afford, os verbos tem que vir com ing mesmo, tá? I'm divorced. I have a 10-year-old boy who needs me. I have bills to pay. It's all very complicated. Eu sou divorciado. Eu tenho um filho... Divorciada, né? Eu tenho um filho de 10 anos de idade que precisa de mim. Eu tenho contas a pagar. É tudo muito complicado. No, it's not. You're just scared. Não, não é. Você tá... Você simplesmente tá com medo. Ou você só tá com medo. If you want my advice, this is what I have to say. Se você quer o meu conselho, é isso que eu tenho a dizer. Stick with your dream. Fica com o seu sonho. Don't let it go. Não deixe ele escapar. Don't give up. Não desista. And be happy. E seja feliz. If you get stuck in a job you don't like, and the payment is what counts, you'll be unhappy and anxious. Se você ficar no emprego, presa, né? No emprego que você não gosta, e o pagamento é o que conta, você vai ser infeliz e ansiosa. Opa. I don't believe this is the kind of mom you want for your son. Eu não acredito que esse é o tipo de mãe que você quer pro seu filho. Think about it. Pensa nisso. And don't forget. E não se esqueça. When we do what we love, we are already doing great. And that is success to me. Quando nós fazemos o que amamos, nós estamos já fazendo grande, fazendo bem, fazendo algo bom. Esse doing great é no sentido de indo bem. E isso é sucesso pra mim. Yay! Gente, real, né? Eu sei que muita gente pode pensar assim, ah, que conselho romântico. Mas no fim das contas é isso mesmo, né? Do what we love. Nada como fazer aquilo que a gente ama. Well, primeira coisa. First question. Do you have any questions? Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Ficaram com alguma dúvida? Deixe nos comentários. Segunda pergunta que eu quero deixar aqui. Do you agree with person B? Do you agree with person B? Você concorda com a pessoa B? E por último. What would you do if you were in person A's shoes? O que você faria se você estivesse no lugar, na pele da pessoa A? A pessoa A conversando com a pessoa B, né? Bom, deixe as respostas nos comentários. Deixe as perguntas nos comentários. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha. E se caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação. Cada vez que uma videoaula, cada vez que algo acontecer aqui no canal, você vai ser notificado. E também, olha, nos siga lá no arroba canal do inglês, siga a gente lá no Instagram. E também aqui na bio, aqui na descrição, tem um link que te leva lá pro canal do Telegram. Dicas todos os dias e aos domingos o desafio da semana. Se você quer falar inglês, aqui é o seu lugar, aqui é a sua hora. Então, vem com a gente, siga a gente em todas as nossas redes sociais, porque eu tenho certeza que se você quiser aprender, você vai conseguir aprender inglês. Thank you for being here. Obrigada por ter ficado comigo aqui. Até o final do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua pergunta. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Have a good one. Bye, bye.